Se você é brasileiro e estás aqui na Itália, eu tenho uma mensagem para você. Meu nome é Fabiano Nicodemo e eu sou um missionário das Igrejas Batista do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Mundiais. Nesses dias nós estamos enfrentando uma situação inusitada, algo novo, algo que durante os meus 27 anos de ministério pastoral, jamais enfrentei na minha vida. E agora sabemos que devido a esta situação, onde muitas pessoas não podem entrar e nem sair, de acordo com a localidade onde elas estão, principalmente no centro-norte da Itália, mas a tendência é que isso vai continuar, eu quero colocar à disposição o serviço que a nossa Igreja Batista, a Igreja Batista em Cezena, na Emília-Romanha, na província de Forlí-Cezena, e a Igreja Batista de Rimini, Queza Evangélica Batista a Rimini, na província de Rimini. Porque nós estamos alcançando vidas e pessoas, mesmo porque nós não podemos ter os cultos públicos, onde as pessoas possam participar, os membros de igreja, juntamente com as suas famílias, nós estamos transmitindo cultos, encontros de oração e estudo bíblico através da internet. Se você é um cristão evangélico, se você é uma pessoa, um brasileiro, que quer ter contato com a Igreja de Jesus Cristo no território italiano, nós nos colocamos à disposição para que você entre em contato conosco, para que você seja, de alguma forma, abençoado através das nossas orações ao Senhor Jesus, através da Palavra de Deus pregada, através do poder do Espírito Santo. Nós temos alguns sites, alguns canais no YouTube, no youtube.com.br ou também www.youtube.com.br Eu também tenho o meu canal pessoal, onde todas as semanas, principalmente as quartas e as quintas-feiras, às 20 horas, horário italiano, você pode se conectar. É no www.youtube.com.br Meu nome é Nicodemo Fabiano, então é bem fácil para você gravar. www.youtube.com.br Nós estamos aqui para servir, para pregar o Evangelho, fazer discípulos, plantar novas igrejas, formar novos líderes. Esta é a nossa casa. Este é o país onde o Senhor nos colocou. Esta é a oportunidade que nós temos para levar o Evangelho de Jesus, levando a alegria do povo de Deus, levando a alegria que Jesus nos deu às pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.